e aí o e aí bros e brositas beleza aqui é o cai sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de subsistence chutar isso aqui brosada vamos sair para explorar já que tá de manhã sem mais delongas deixa eu ver tá boa deixa aqui ele precisa pegar mais madeira cara pega mais madeira mano tá isso aqui de volta vamos comer primeiro né deixa eu fazer isso pegar isso aqui bora comer acho que vou comer peixe comer peixe vai filé de peixe ok bota aqui show de bola pega um fígado desse bota aí fígado é bom também cara vamos guardar essas esses óleos aqui a pena leva com a gente bora fazer munição deixa eu dar uma olhada aqui é munição bora fazer duas de espingarda é vamos fazer uma duas três quatro dessa daqui e a gente ficou de fazer o rifle não foi brosada bora ver aqui o que a gente vai precisar para fazer esse rifle aqui que a gente vai começar a procurar por uma cara tá já ficando pronto aqui o fígado o problema é tudo isso que é isso aqui cara fragmento de ferro velho ok beleza cara a gente vai precisar de fragmento de ferro velho então eu tô com medo de deixar isso aqui ó a gente tá com pouca energia cara vamos ter que esperar um pouco brosada ó temos mais dois aqui tem seis lá ainda vai faltar quantos que precisa 15 15 é não faz o seguinte vamos explorar que tá tá de dia vamos aproveitar a luz aqui tá vamos comer isso aqui mesmo ok tá beleza deixa eu só aguardar essas paradas aqui beleza vambora vambora cadê minha espingarda ah tá aqui eu não posso esquecer não filho cê é louco cê é louco jão cê é louco jão vamos nessa vamos carregar aqui as paradas showzinho certo vambora ah pra onde que a gente vai vamos pra algum lugar que a gente não abriu o mapa ainda vamos pra cá mais ou menos que a gente não abriu pra cá né pra nordeste não é isso isso ah tá vamos cortar caminho por aqui mesmo certo vamos começar por aqui que a gente já veio logo duas caixas aqui de cara isso é muito bom beleza vamos pegar essa daqui também certo nosso arco tá já quebrando cara quer dizer vai demorar um pouquinho ainda mas tá tá caminho de quebrar né vamos começar pegando esse lobo aqui porque a gente agora a gente agora é bicho ruim filho olha a caixinha ali jão ai corre 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 ah a miséria não atirou eita eu tô sangrando ai vamos morrer bicho vamo cá vem cá lazarento droga não foi uma boa ter gastado uma bandagem com esse bicho aqui velho mas de boa vai dois paninho dá dois paninho ah não dá nenhum então tá bom né é que isso aqui se a gente estiver sangrando de novo fi aí vai ser problema eu não sei se eu vou tretar com mais lobo agora não cara acho que não né opa tem outra ali ó vamos até aqui né fazer o que não temos não opa calma ó eu tô de boa aqui parça se tu não vim eu não vou então vai vim né ah peraí me trollou lazarento velho lazarento velho vamos pelo menos caraca já mano para me dá pano velho quando o cara quer carne não vem esse jogo tem a mesma tecnologia tec 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 quando fico nervoso eu falo tudo errado esse jogo tem a mesma tecnologia do 7 days tudo que você fala no microfone ele pega cara então o que você quiser do jogo você fala o contrário puxa vida cara eu crio um monte de caçadores aqui me atacando agora não é mesmo puxa vida a gente tem que pedir as coisas para o jogo não dá entendeu tem que ficar esperto aí eu não quero caixas aqui puxa vida eu vou pegar caixa só para não ficar sujo aqui o meio ambiente não é mesmo mas eu não quero não caixa não tá louco é muito ruim cara olha puxa só tô pegando para limpar mesmo tá louco é horrível isso puxa vida pegar aquela da leite simples ixi eu tô esquecendo de pegar madeira velho a gente tá esquecendo de chegar em casa com o imposto de 50 pila hein 50 pila de madeira fi cadê onde é que tava aquela caixa lá cadê cadê era essa daqui acho que sim caraca tem outra ali ó é eu não quero não essas caixas puxa vida tão só para me atrasar cara é um atraso de vida essas caixas ah essa aqui então me quebrou agora as pernas só porque eu não tenho chave vamos nessa né vamos continuar aqui pra NE né que a gente combinou deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu não tô vendo tem aqui eu acho que isso aqui é zinco né ô meu filho sobe aqui eu acho que isso é zinco velho isso é zinco mesmo certo vamos pegar aqui madeirinha opa é brosado eu disse que a gente ia tentar pegar urso na flecha também mas não é agora não tá arregou não é agora não porque eu não tô nem com 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 HP pra isso filho ó mais caixa aqui em cima será que a gente tenta pegar puma se a gente encontrar algum cara ah se eu tiver com HP cheio eu acho que até que tento viu eu até que posso tentar tá tá é N e nem pra cá ah cara a gente já veio aqui mano porque é fim de mapa né tá vamos contornar por aqui que a gente sabe onde é o limite do mapa aqui opa muniçãozinha de espingarda é bom cara tá um pouquinho difícil de encontrar mas é bom muito bem vamos continuar por aqui se é que dá pra passar por aqui dá ok esse minériozinho aqui que a gente não pegou isso aqui é ferro né é minério de ferro ok vamos continuar seguindo por aqui opa mais caixa ali o que é isso aqui ah pensei que era sucata cara mais fibra ok tem uma galinha ali galinha vamos tentar pegar ela na carreira aqui ó calma a gente vai encurralar ela na cerca se é que vai dar né a não ser que ela passe passa não né a miséria vem pra cá lazarenta está louco velho semente de planta ok se fosse de algodão seria melhor né mas beleza vamos continuar aqui certo vamos continuar contornando a cerca aqui o opa aquilo ali é mais caixa é eu estou com medo da gente acabar se distanciando muito de casa cara e ficando de noite pra gente voltar pra casa aí é um perigo a noite aqui no subsistence é tensa cara como é que a gente está de madeira 27 é o louco velho trabalhar mais casinha bora bora dar uma bisoiada aqui nessa pedra aqui as vezes tem caixas cara em cima das pedras olha aqui acabei de achar cobre aqui hehehehe cobre é muito bom filho bozada muito obrigado aí de coração apoio que vocês deram aí o último episódio essa série aqui no geral subsistence é uma das melhores séries aqui do canal e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês cara principalmente o pessoal que está sempre aí curtindo comentando e compartilhando tá eu lembro de cada um de vocês cara pessoal que está sempre aí comentando é sempre um entre aspas um rosto familiar cara então muito obrigado aí a cada um de vocês tá vamos continuar aqui pegando madeiras 39 falta 11 aqui é temos mais um lobito ali cara vamos né a gente precisa cara quantas flechas eu tenho 6 flechinhas bora lá bom se a gente não errar nenhuma é sucesso estamos com o hp 100% ali ah para né mano como assim fiote vamos aqui lazarento vem aqui ó ai vem cá vem lazarento bom gastei uma flecha a mais mas não levei uma mordida então já é muito bom né muito bom mesmo pano af eu quero um mano mano eu só posso dar essa ai não pode falar não pode falar bora aqui ó eu quero ver se eu consigo pegar minha flechinha de volta né cadê flecha uuuu flechinha aparece a minha flecha olha aí ele tava mais ou menos por aqui não foi flecha problema é aqui haha então não perdemos nada não é mesmo show fi vamos continuar vamos continuar que hora que é agora é uma hora da tarde mais ou menos tá vambora bora bora pegar essa galinha também na carreira ahhh não é possível que ela vai pro lado do pênsico aqui bicho porra um caramba obrigado filha brosado vamos voltar pra casa vamos é nos direcionar pra casa né porque tá anoitecendo quer dizer tá a tarde tá acabando já né a gente tá com mais de 60 70 madeiras aqui tá de boa vamos pegar só esse esse minério aqui beleza vamos nessa ficando ai sempre atento a vladmires aquela caixa caraca véi outra daquela que eu não posso pegar mano a melhor sucatinha que eu posso quer dizer se é que não é a mesma né pode ser que seja a mesma tá vamo a gente tá perto tá relativamente perto de casa né a impressão minha eu tenho um caçador lá na água acho que vocês não vão conseguir ver eu acho que é viu se não for um caçador é algum animal mas vamo lá opa caixinha aqui opa galinha vamo pegar ela na parede ali galinha uma caixa ainda fi delícia demais pera 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 ela não pode subir não bora peguei ah droga poxa pelo menos me mostrou mais uma caixa ai ó ficou presinha na hahaha beleza ok vamo pegar outra caixa ali e vamo vazar sentido aquele possível caçador né vamo lá bom que se for caçador vai vim uns itens bacana pra gente ai claro que se for um só né deixa eu só pegar essa árvore aqui porque ela tem bastante madeira e tem a larva né ah velho minha base ta sob ataque de novo velho mano não vai dar tempo chegar lá cara a lazarenta eu não posso sair de casa não bicho não posso sair de casa lá vamo tacar fogo na minha base os lazarenta pegar essa galinha aqui mano galinha t 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 varte 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 aaaah miserenta é não tem que deixar eles atacando lá velho não tem que fazer não tá longe não dá tempo cara sabe o que eu tava pensando é porque a gente não tem material de sobra velho é eu falei ó tem uma fogueira ali eu vou pegar esses lazarenta não são os mesmos ali mas eu vou pegar é eu tava pensando em ir lá até essa ponta aqui do rio colocar um caminho de de fundação tá ligado aí a gente atravessa o rio mais rápido só que a gente não tem abundância de itens velho tá vamo lá deixa eu ver quantos são dois se eu conseguir derrubar um como é que eu tô é o problema é porque a gente não tem pano aqui pra fazer bandagem senão aí tu vai sangrar até mas eu vou né cara vamo lá agora eu queria recuperar a estamina primeiro eita caramba são três é peraí peraí calma três aí o BO já é mais demorado né tô vendo um ali são três cara tem um ali ó um aqui e o outro ali ó o problema é se atira num chama tudinho cara esse é o problema e aí brosada vamo problema é não ter bandagem esse esse é o o maior BO daqui cara vamo fazer o seguinte tá vamo tentar a flecha de ouro errou ah já me viu já me viu já me viu foi errou parceiro ei 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 bonitão ei bonitão a cabeça desse vagabundo corre miséria ai vou morrer eu morrer morri ah véio vou morrer vou sim vou morrer sim vou mas eu vou levar a gente vem comigo vem cá vem cá vou mas eu vou levar bonito aí ah na hora que eu cliquei véio não tem problema a gente spawna na casa e volta aqui ah mas vocês tão ferradinho fi ah tão sim senhor tão ferradinho sim senhor dá pra comprar outro aqui não dá deixa assim mesmo vambora deixa eu guardar isso aqui vou guardar o machado que a gente fica com dois quando eu pegar ele lá e vou guardar isso aqui também vamos nessa né pior que tá longe pra caramba vambora é tá escurecendo isso não é um bom sinal os miserentos tão lá perto das minhas coisas agora por sinal eu deixei o machado em casa parabéns pra mim tá eu vou tentar ir aqui por fora bora ver aqui bom eu matei um foi pelo menos ó tô vendo um ali tem um lobo ali tem dois tem dois já tô vendo dois é mano eu não deveria ter vindo sem eita é o urso bicho corre 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 eu não deveria ter deixado o machado pra trás cara pra trás não na base né fui na ganância dei mal boa não tem ninguém aqui eu acho que tô tô safe né assim espero se eu pegar minhas coisas eu acho que eu consigo eu acho que eu consigo minha revenge bora 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 vou pegar ele de surpresa fi vai vai miséria vai miséria pega pega isso vem cá vem agora tu vai ah cara ele ó o machadinho não fica aqui não vem cá agora eu vou te pegar miséria não tô falando mano isso é um jogo mentiroso do caramba bora bota pistola lazarento ah o que como assim como assim mano ah véio nossa eu não cumpri o respawn mano nossa vambora vambora tamo muito distante ah não pertinho 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 ó vambora vambora opa agora eu tenho um machado o ruim é porque quer dizer eu não sei se eu tava com metade do hp cara é agora o problema é que eu não vou ver o corpo dos caras que eu peguei né mas vambora vambora pior que eu nem com essa chuva nem tô vendo esse lazarento tá mano mas eu acho que agora eu consigo pegar o problema é porque a metade desse hp ele vem logo com com pistola e pronto me quebra na emenda é pode esquecer tá pode esquecer o loot dos caras aí ele tá ali que eu não tô vendo ah já tô com frio véio olha ali ah mano vamos ter que ir pra cima brosada peraí vamos tentar de novo aqui né ih rapaz miséria eu vou morrer de frio cara cara cadê esse lazarento velho ah já tô vendo tô vendo opa calma vem pra cima vem pra cima que mano que jogo filha da é cara eu acho que eu vou morrer porque antes ae parou a chuva obrigado é agora acho que o cara vazou né a fogueirinha dele não tá ali em cima é não vai adiantar não cara a gente vai morrer antes de chegar lá por mais que eu sobreviva aqui é a a treta com ele eu vou morrer de frio é é pega aqui é esse é o grande problema desse jogo cara quer dizer um dos né claro tá faz o seguinte vai vamos picar a mula daqui ele não tá mais aqui cara eu acho que ele tá ali pra cima que eu vi uma fogueirinha ali véi é vambora vambora eu acho que eu vou morrer antes de chegar em casa eu acho que eu vou morrer vamos tentar fazer o seguinte cara calma aí tentar fazer uma fogueira rapidão vou tentar fazer o kit pra iniciar fogo e vamos botar pelo menos pra recuperar o hp aqui cara agora eu acho que a chuva apaga a fogueira né eu acho que ela apaga bom mas não tá chovendo felizmente por enquanto né bora que eu vou morrer de frio bora que eu vou morrer de frio vai rápido 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 ok beleza o hp tá subindo ok não ia dar tempo de chegar em casa cara não ia agora a gente tem que ficar alerta aqui porque pode vir alguém olha que da hora brosada a aurora boreal vamos tirar o print bora tirar aquele print delícia bora olha isso legal e bonito cara vou dizer uma parada para vocês aí eu vou dar um tempinho aqui isso já estragou carne aqui velho é muito rápido bicho é muito exagerado cara vou estragar das carnes aqui muito exagerado enfim se eu conseguir recuperar o hp eu vou buscar ele ali em cima cara eu acho que é o mesmo ali não sei se vai ter mais bora ver aqui se não vai demorar muito ah enquanto isso vamos assar umas carnes aqui vai ok o hp tá um pouco mais da metade eu poderia comer mais ah mas já enchi aqui vamos comer isso aqui que vai ajudar bastante na cura água oxe eu vou pegar água aqui ainda eu não vou embora assim fácil não filho eu não saio eu não saio não vou para casa apanhado não já dizia minha mãe se você apanha na rua você apanha em casa também já vou fazer até mais munição aqui ó faz aí esse povo vai ver um negócio aqui ah vão ah vão sim quer saber tá de dia já eu vou irmão peraí vamos salvar aqui né até parece que eu vou voltar se eu morrer eu vou carregar o jogo né eu vi uma fogueirinha para aqui mano ali de noite eu tinha visto peraí aqui o problema é que as vezes ele está embaixo depois do morrinho aqui o que é isso? a cenoura eu vi cara uma fogueirinha mano tem uma caixa ali inclusive eu tinha visto velho tá vamos fazer o seguinte pega aqui nossa já deve ter até é melhor a gente voltar para casa senão essas carnes vão estragar tudo cara opa ah tá é um mato foi mais ou menos por aqui que eu tinha visto eles cara tem um vladimir ali vamos dar um rolê por aqui rapidão é não estão por aqui não cara engraçado sumiu a fogueira deles também sumiu tudo cara beleza vamos partir para casa beleza bros olha chegamos em casa bora ver aqui com certeza minha fogueira já apagou eu demorei demais mas não tem problema a gente vamos colocar logo as carnes aqui cortar e rapaz ok cortar cortar e cortar aí a gente guarda aqui as carnes de comida acho que só tem isso mesmo né certo tem gordura que a gente coloca aqui processar gordura beleza tá bota o fósforo aqui pera ignição bota madeira põe aí para acender põe isso aqui vamos ligar o gerador vamos dar uma sobrecarga nele e já vamos começar a reparar essas paredes aqui né cara como é que está a energia aqui então tá eu vou optar para funcionar isso aqui porque a gente precisa desse rifle cara a gente precisa desse rifle aí melhoria depois é bom a gente fazer permite um espaço adicional para refinar minério depois é bom a gente fazer isso aqui cara essa melhoria é cara como sempre os filha da mãe faz um estrago bacana aqui velho deixa eu ver se não pegou aqui dessa vez não pegou não nas máquinas ou pegou aqui eu acho ou eu não reparei tudo eu acho sei lá tá ok se as paredes aqui estão bem tá tudo ok belezinha belezinha ok a gente tá ok de comida cara a gente precisa de roupas velho precisa de roupas o quanto antes mano bota isso para cá nossa consome muito velho muito combustível velho tem que ficar de olho aí bom a gente com o gerador é funcionando ali em ele de maneira forçada né ele produzir o dobro de energia dá 2 de entrada e saída ponto 70 ponto 70 cara então em teoria se a gente conseguir é placas solares e turbinas eólicas que gerem isso aqui a gente consegue deixar ligada a geladeira e a refinaria direto seria bom mas você pensa você pensa que isso aqui é pouco com uma turbina eólica e uma placa resolve não resolve não você pensa que resolve mas não resolve não é bem caro para você chegar aqui desse tanto de energia aqui tá vamos ver quanto a gente já fez 7 tem 2 aqui não é isso? olha que tá 2 aqui ok é faltam 6 ainda enfim é caro isso aqui mano tá enquanto tá fazendo isso aí bora se bem que a gente deveria tá explorando né cara como é que tá aqui tem água ainda só mantém fertilizante é tem um bicho ali na água vamos fazer o seguinte eu vou acumular energia aqui vou desligar isso aqui porque eu queria fazer isso de noite cara desligar para aproveitar a luz do dia tá então desliga isso aqui deixa só trabalhando com isso daqui mesmo deixa eu colocar isso daqui é algodão né é bota uma água do algodão que é melhor certo pegar a água daqui mesmo eu vou fazer o seguinte vou só colocar essa água aqui e a gente encerra o vídeo por causa do nosso tempo aqui certo? e a gente continua no próximo episódio já explorando aqui porque eu quero deixar para fazer essas paradas de energia aqui quando for de noite que a gente tá aqui para a gente aproveitar para sair para explorar se bem que é melhor focar na energia cara é enfim a gente vai decidir do que vai de como vai proceder aqui no próximo episódio beleza muito obrigado do coração aí brosado todo mundo que assistiu aí que participou curtiu comentou e compartilhou e muito obrigado a você que assistiu do começo ao fim também tá se inscreve aí no canal para não perder nada ativa o sininho e é isso aí dá uma olhada na tela tá passando alguns vídeos vê se você não assistiu ainda clica para continuar assistindo é isso muito obrigado até a próxima falou